Especialistas criticaram hoje uma proposta da Câmara Federal que altera o conceito de trabalho em condições análogas à escravidão. Numa audiência na Assembleia, eles também analisaram medidas do governo para combater essa prática. O Brasil registrou cerca de 50 mil vítimas de trabalho escravo nos últimos 20 anos, segundo o Ministério Público do Trabalho. Em Minas Gerais, de 2012 a 2015, foram 507 casos de tráfico humano, sendo 480 de trabalho escravo. Entre as vítimas, 120 imigrantes haitianos e 10 bolivianos. Para reforçar a política de combate a essas práticas, o governo do Estado está transferindo a coordenação do Programa de Tráfico de Pessoas da Secretaria de Defesa Social para a de Direitos Humanos. Isso possibilita uma integração maior, novas articulações para contemplar toda essa gama de frentes de atuação que o programa necessita ter para o enfrentamento assertivo do fenômeno. Mas a possibilidade de mudanças na lei que estabelece o conceito de trabalho escravo no país preocupa os participantes. Dois projetos de lei em debate no Congresso Nacional precarizam a caracterização dessa prática. Quer transformar o crime de exploração ao trabalho, a redução do ser humano às condições análogas de escravo? Apenas aquele do século XVIII, em que o trabalhador estava correntado. Se foram aprovados esses projetos, nós vamos nos defrontar com situações de absoluta indignidade em relação aos trabalhadores, com a supressão de direitos trabalhistas, a imposição de jornadas exaustivas e não vamos poder caracterizar isso como crime. Além de repudiar as propostas de alteração na lei, o presidente da comissão defendeu a criação pelo governo do Estado de uma comissão estadual de erradicação do trabalho escravo. Essa comissão vai ser composta por várias secretarias, órgãos públicos e vai ter a missão de fazer a identificação, determinar as políticas, ser propositora de ações que nos ajudem a combater e enfrentar o trabalho escravo aqui no nosso Estado, no Estado de Minas.